Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Suzano, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Resultados completos, vamos ver então a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 27,8% de 14,369,000 para 10,371,000. Um recuo de 3,998,000. Lucro bruto recuou 52,5%. Lucro operacional caiu 56,7%. EBITDA recuou 46,3%. EBITDA ajustado, menos 44,9%. E o lucro líquido, menos 39,6% de 7,456,000 para 4,507,000. Uma queda de 2,949,000. Margem bruta recuou 18 pontos percentuais. Margem operacional recuou 20,000. Margem EBITDA caiu 16,4,000. Margem EBITDA ajustado recuou 13,46 pp. E a margem líquida recuou 8,43 pontos percentuais de 51,89% para 43,46%. Ainda assim, uma excelente margem. Porém, aqui, apesar de números bons, números fortes, as variações estão negativas. E o mercado aí não gosta de variações negativas. Então, tende aí a corrigir o valor das ações. Vamos ver, então, na base trimestral que parece estar melhor aqui. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 15,9%, passando de 8,948,000 para 10,371,000. Um ganho de 1,423,000. Lucro bruto subiu 26,5%. Lucro operacional cresceu 87,6%. EBITDA subiu 36,5%. EBITDA ajustado subiu 21,9%. E o lucro líquido passou aqui de um prejuízo de 732,993 para um lucro de 4,507,000. Uma variação de 5,240,000. Margem bruta subiu 2,89 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 11,63 pontos percentuais. Margem EBITDA cresceu 7,19%, margem EBITDA ajustada subiu 2,14% e a margem líquida passou de menos 8,19% para 43,46%. Variação de 51,65 pontos percentuais. Resultados muito bons aqui na base trimestral. Vamos ver, então, os 12 meses agora aqui. A receita passou de R$ 49,830,000 para R$ 39,755,000. Uma queda de 20,2% ou menos 10 bi. Lucro bruto recuou 41,3%. Lucro operacional recuou 45%. EBITDA recuou 34,1%. EBITDA ajustado recuou 35,2%. Lucro recuou 39,8% de R$ 23,381,000 para R$ 14,000,000. Um recuo de R$ 9,296,000. Margem bruta caiu 13,27 pontos percentuais. Margem operacional recuou 13,87 pp. Margem EBITDA recuou 10,32 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 10,62 pp. E a margem líquida caiu 11,49 pontos percentuais de 46,92% para 35,43%. Então aqui, apesar de números bons, bilionários aqui, temos que observar que as variações foram negativas. Então, quando há variações negativas aí, existe uma certa tendência de corrigir o valor das ações. Ainda mais agora para 2024, o mercado global aí, para o segmento da Suzano, não está muito otimista. Vamos ver então alguns indicadores para ver se a ação está com valor bom aí. Núcleo por ação, últimos 12 meses, R$ 10,80. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 56,35. PL, últimos 12 meses, 5,22. Um PL excelente. PL abaixo de 10, é um PL interessante. Perto dos 5 aí, em torno de 5, melhor ainda. Muito bom o PL. Então, com base no PL, a ação não está cara. PSR está em 1,85. Um PSR entre 1 e 2 está ok. Se estivesse abaixo de 1, estaria melhor ainda. Porém, está ok aqui. Lembrando que é sempre importante observar aí os pares do setor também. Porém, estamos aí com muitas ofertas, muitas opções de investimentos na Bolsa. Então, é importante também levar em consideração o PSR. Porém, não está elevado. PVP, 1,64. Valor patrimonial por ação, R$ 34,27. Ou seja, estamos pagando aqui R$ 56,35 por uma ação que vale R$ 34,27. De acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é R$ 1,64. PVP acima de 1 não está com desconto na ação. Estamos pagando R$ 64,4% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido está excelente. 31,5%. Um retorno aí acima de 15% é um retorno muito bom. E ela está aqui com 31,5%. Excelente. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações teve uma redução aqui do 3T23 para o 4T23. Muito bom aí. A ação passa a ter mais valor com menos ações em circulação. Valor de mercado R$ 73,487.000. Dividendo nos últimos 12 meses 2,1%. E o resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo. Excelente. R$ 2,269.000. A alavancagem está em 3 vezes. A alavancagem é relativamente alta. Porém de acordo com os padrões da Suzano. Dívida líquida aqui R$ 55,560.000. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 18,272.000. A alavancagem 3 vezes. Pelo patrimônio líquido está em 124,3%. Vamos observar aqui então a DRE resumida agora. 2022 para 2023 a receita recuou 20,2%. Os custos subiram 1%. Com isso o lucro bruto fechou com uma variação negativa de R$ 10,330.000. Passando de R$ 25,000.000 para R$ 14,678.000. Uma queda de 41,3%. Despesas vendas gerais administrativas subiram 7,8%. Outras despesas receitas operacionais, no caso receitas aqui, elas subiram de R$ 1,121.000.000 para R$ 2,000.000.000. Um aumento de R$ 85,1%. R$ 954.655.000. Equivalência patrimonial a variação negativa de R$ 303.747.000. Com isso o lucro operacional fechou com uma queda de R$ 10,000.000.000. Ou menos 45% de R$ 22,22.000.000.000 para R$ 12,216.000.000. Resultado financeiro líquido teve uma variação negativa aqui de 10%, embora positivo, muito bom. De R$ 6,432.000.000 para R$ 5,780.000.000. Menos R$ 651.871.000.000. Lucro antes dos impostos caiu 37,2% de R$ 28,655.000.000 para R$ 17,997.000.000. Uma queda de R$ 10,658.000.000. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2022 com lucro de R$ 23,394.000.000.000. Contra que em 2023, R$ 14,106.000.000.000. Uma queda de 39,7% ou menos R$ 9,288.000.000.000. Atribuído aos sócios controladores, passou de R$ 23,381.000.000.000 para R$ 14,000.000.000.000. Uma queda de 39,8% ou menos R$ 9,296.000.000.000.000. Então, observando aí as variações negativas, principalmente aí a queda da receita. Um ponto aí de observação muito importante, mas aí o certo pessimismo, né? Que o mercado está considerando para 2024 no segmento. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 55,14. Com base na cotação R$ 56,35.000, equivale a um ganho de R$ 1,21 por ação ou 2,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 46,77. Com base na cotação R$ 56,35, um ganho de R$ 9,58 ou 20,5% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 48,98. Fecharam o ano 28 de dezembro, valendo R$ 55,63. Um ganho de R$ 6,65 ou 13,6% a mais. Então aqui é importante observar que ela acumula uma alta de 20,5% de um ano para cá no valor das ações. Porém, a receita reduziu 20,2%, o lucro operacional caiu 45% e o lucro líquido aqui 39%. Importante manter esta correlação aqui. Vamos ver então o gráfico aqui. Vamos lá, aqui em 2023, bem no comecinho do ano aqui, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 48,98. Foi caindo aqui até o mês 5 aqui e aí antecipando já a queda da Selic, animando aí também, seguindo o movimento do mercado. E atingiu máximas aqui em outubro e está tentando renovar as máximas ali, né? Ficou um tempinho aqui no zigue-zague e aproveitou aqui um pouquinho aí do ralizinho de final de ano, né? Vamos ver então aqui como foi a passagem aí destes trimestres através dos números. Vamos ver aqui do 4T22 para 1T23. A receita caiu 21,5% de 14,369.000 para 11,276.000. E o lucro caiu de 7,456.000 para 5,237.000, menos 29,8% no lucro e menos 21,5% na receita. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,8% e o lucro recuou 3,1%. Receita passou de 11,276.000 para 9,159.000. E o lucro passou de 5,237.000 para 5,073.000. 2T23 para o 3T23, houve queda de receita novamente, menos 2,3% de 9,159.000 para 8,948.000. E são aqui de um lucro de 5 bi para um prejuízo de 732.993. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Caso aí não se concretizem as péssimas expectativas para o mercado aí em 2024, pode ser que ela retome aí, né? A receita, estamos vendo aqui um movimento de recuperação de receita. Vamos torcer para que o mercado aí global ajude, né? Para que volte aí a subir a receita. Vamos ver os semestres agora, então. Importante observar semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita recuou 5,5% de 20,436.000 para 19,319.000. E o lucro recuou 63,4% de 10,310.000 para 3,774.000. Do 2S22 para 2S23, importante ver semestres iguais, a receita passou de 28,568.000 para 19,319.000. E o lucro recuou de 12,901.000 para 3,774.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita recuou de 21,262.000 para 20,436.000. E o lucro passou de 10,480.000 para 10,310.000. Então, aqui também estamos vendo uma certa tendência de desaceleração da receita e do lucro pelos semestres. Vamos ver os anos aqui. 2021, 2022 e 2023. De 2020 para 2021, houve ganho de receita 34,5% de 30,460.000 para 40,965.000. Vamos observar aqui lá no gráfico 2021 o auge ali, né? As ações estavam voando ali, ó. 2021 aqui. Vamos ver aqui por esta sonda aqui, ó. Máxima de R$ 79,81. E passaram a corrigir também aí com o movimento e a alta da Selic. Selic subindo bastante aqui no começo de 2021. E o mercado teve esse movimento aí de retração, né? A partir do meio de 2021. A montanha que se formou lá em 2021 na bolsa. E desde então aí não conseguiu renovar máximas. Então, observando aqui 2021, essa elevação do valor das ações e observando aqui os números, nós entendemos porquê, né? A receita aqui passou para 40,965.000. E o lucro aqui, ó, saiu de um prejuízo de 10,724.000.000 para um lucro de 8,626.000.000, com uma margem muito boa de 21,1%. Excelente. E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu mais ainda, 21,6% e o lucro também subiu. Receita de 40,965.000 para 49,830.000. E o lucro de 8,626.000 para 23,381. Aí o mercado fica mal acostumado, né? Quando atinge aí picos e aí depois não tem renovação de pico, o mercado acaba aí esfriando um pouquinho e esperando mais novidades, mais receita e mais lucro, né? Embora novamente aí pelos indicadores aqui, especificamente pelo PL, a ação não está cara, ok? Porém, se o mercado vê aí variações negativas e perspectiva econômica não muito boa, a questão dos juros americanos ainda pegando bastante, né? Então o mercado dá uma esfriadinha aí. E aqui já observamos 2022 para 2023. Bom, números bons aí, observamos, né? Apenas a questão aí são as variações negativas, porém 2021, 2022, 2023 excelentes. Estamos vendo aqui queda de receita, queda de lucro, porém números bons, né? Mas o mercado aí está sempre buscando superação, né? Crescimento, novidade. Bom, isso eu tenho pra dizer em relação a Suzano. Desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra todos, sucesso e até a próxima. Até a próxima.